Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública convocada pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal. Foi esta manhã, aqui no Palácio Pedro Ernesto. Mariana Rosadas acompanhou. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira começou a avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano. Os representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento compareceram ao plenário da Câmara Municipal e prestaram contas aos parlamentares. As metas fiscais são resultados anuais em valores correntes e constantes estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O cumprimento é avaliado quanto ao equilíbrio fiscal, à estabilidade econômica e ao controle da dívida pública. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam uma conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condição política fiscal para os próximos anos. Uma nova audiência territorial do Plano Diretor aconteceu na noite desta quarta-feira. O encontro discutiu temas como gabarito e mobilidade urbana nos 19 bairros da área de planejamento 3.3, como Madureira, Honório Gurgel e Vila da Penha. Veja na reportagem de Ingrid Barthes. A sexta audiência pública territorial aconteceu no bairro de Irajá, a área de planejamento 3.3. São 19 bairros, 570 mil habitantes. A audiência reuniu representantes da sociedade civil, da prefeitura, moradores e vereadores. O objetivo foi discutir a revisão do Plano Diretor, importante instrumento para traçar novas metas para os próximos 10 anos na cidade. A realização é da comissão especial do Plano Diretor da Câmara Municipal do Rio. Esta é a 14ª audiência que o Plano lidera, sendo a 23ª do processo de revisão do Plano Diretor. O consultor técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal fez um apanhado do conjunto que compreende os 19 bairros da área de planejamento 3.3, focando diretamente nas questões ligadas às normas para construção e garantiu que todas as normas urbanísticas estão sendo tratadas no projeto. Vamos tratar de três elementos fundamentais. Um é o potencial construtivo, ou seja, quanto se pode construir num terreno, que usos são permitidos em cada área, em cada zona da cidade. Se pode residencial, se pode comercial, se pode serviço, se pode tudo misturado, se não pode tudo misturado. E gabarito, ou seja, quantos pavimentos se pode construir, em qual altura se pode construir. O secretário Washington Vajardo lembrou que o Plano Diretor é 10 anos para frente, mas que é muito importante olhar o que aconteceu na última década, já que a região recebeu investimentos importantes, como o Corredor da Transcarioca e o Parque de Madureira. Ele explicou o índice de adensamento da região, que tem um grande potencial, respeitando a coerência geográfica. Nessa versão, nessa revisão, nós queremos que, de fato, a P3, ou seja, a Zona Norte, que ela tenha um protagonismo maior, urbanisticamente falando. Que não é algo que tenha acontecido 10 anos atrás, 20 anos atrás, até 30 anos atrás. Esse protagonismo tem ido para outras áreas, Barra, Jacarepaguá, Campo Grande. E, ao mesmo tempo, aqui a região tem uma oferta de transporte público, metrô, ramais de trem, que precisam ser melhorados, mas são uma infraestrutura histórica. Os moradores cobraram soluções na Avenida Brasil, investimentos na área da cultura, mais acesso à água, soluções de mobilidade, já que a região perdeu muitas linhas de ônibus. Eu saía daqui, pegava uma linha de ônibus e ia para o centro da cidade. Durante vários anos eu fiz isso. Hoje em dia eu só consigo fazer isso pegando um ônibus, indo até o metrô, pagando duas passagens, outra por minha conta, porque para eu conseguir chegar no horário que eu preciso, eu tenho que escolher o metrô. Como é que eu vou ofertar uma quantidade maior de habitação aqui nesse território, se eu não tenho a questão do acesso à água? Os vereadores sempre lembram da questão da habitação de interesse social. A gente tem um dos maiores déficits habitacionais do Brasil e temos aí uma responsabilidade de colocar tanto recurso, é muito importante que a gente fale do alimento ao fundo municipal de habitação de interesse social, quanto das unidades. Eles mostraram preocupação também com a segurança, com o número de pavimentos, com investimentos em determinadas áreas, inclusive na Avenida Brasil, com projetos para aproveitamento de espaços públicos, com a questão ambiental, de mobilidade e com os polos gastronômicos que podem trazer valorização para a região. O que mais nos preocupou foi o gabarito de possibilidades de construção nessa área. Tratamos muito da questão da compensação das áreas mais nobres, compensando investimentos nas áreas menos assistidas. E acho que esses debates deveriam acontecer mais vezes na cidade, até para criar o hábito das pessoas estarem debatendo aquilo que elas entendem, o que elas querem para a cidade que elas vivem. E eu recebo o vereador Márcio Ribeiro, que presidiu a audiência que nós assistimos aí no início do jornal. Boa tarde, vereador Márcio Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no CRN Primeira Edição. Peço que o senhor faça um balanço dessa audiência de prestação de contas que foi realizada hoje de manhã no plenário. Primeiro, boa tarde a todos. Hoje a gente fez a apresentação do primeiro quadrimestre, a Secretaria Municipal de Fazenda, representada pela secretária Andréa Senco, fez a sua apresentação. A Comissão de Orçamento e Finanças tirou as suas dúvidas que ainda tinham, mas a relação e a comunicação está tão intensa ao longo do ano, que eram poucas dúvidas, poucos acertos que ainda faltavam. Ficou todo mundo muito bem esclarecido junto com a proposta e o que foi apresentado pela Secretaria de Fazenda. Agora, vereador, qual a expectativa do senhor para a votação desse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, que vai acontecer daqui a pouco no plenário? A gente deu a oportunidade para todos os vereadores da casa apresentarem as suas emendas. Os vereadores já fizeram isso, a gente já teve algumas reuniões junto com a Secretaria Municipal de Fazenda, com a Comissão de Orçamento e também com os vereadores que propuseram emendas ao orçamento, todas elas já foram analisadas tecnicamente pela Comissão, com as suas respostas. Hoje a gente vai começar a discussão para a votação em plenário delas. A gente sabe que a discussão técnica ficou nas reuniões da Comissão e agora você vai ter mais o posicionamento político dos vereadores, onde a maioria vai decidir se aprova, se dá prosseguimento ou não. Vereador Márcio Ribeiro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no CRN Primeira Edição e até uma próxima, vereador. É um prazer, toda vez que vocês quiserem, não precisarem, a gente está à disposição. Ok. Agora vamos falar de cultura? Os blocos de Carnaval do Rio de Janeiro agora são patrimônio cultural carioca. Esse foi um dos projetos aprovados na sessão extraordinária desta quarta-feira. Veja na reportagem da minha colega Simone Braga. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o que inclui o dia do intérprete de Libras no calendário oficial da cidade, o que declara como patrimônio cultural carioca os blocos de carnaval de rua e o que trata sobre procedimentos e criação no município de rede de apoio à mulher vítima de violência com adoção de medidas institucionais. E também o projeto que inclui a temática de educação climática no programa de ensino das escolas da rede pública do município. Na sessão extraordinária desta quarta-feira também foram analisados e votados projetos em primeira discussão. Entre eles, o que considera de interesse cultural, social e turístico para o município, a Feira O Fuxico, realizada na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que prevê a fixação de placas em instituições financeiras e estabelecimentos que operam com financiamento e empréstimos com a informação aos consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívidas. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi o que trata sobre a elaboração do mapa de ruído urbano da cidade. O som ultrapassa o mínimo necessário. Nós já fizemos uma audiência pública sobre isso aqui, onde a Guarda Municipal e a CEOP se disseram impotentes para combater esse tipo de trabalho e é preciso que a gente tenha uma legislação mais forte em relação ao controle. Durante a sessão, o vereador Luiz Ramos Filho fez um alerta aos parlamentares e solicitou um apoio da Comissão de Saúde para apurar as denúncias sobre os partos realizados no Hospital Marisca Ribeiro, em Bangu. A gente fez o encaminhamento para a Comissão de Saúde, para que a Comissão de Saúde desta casa possa apurar, eles que tenham expertise, eles que tenham conhecimento, possa nos auxiliar sobre como funcionam os partos, de que maneira que são esses procedimentos, quando que se encaixa a questão de não fazer o parto normal, quando que tem que fazer a cesariana. Aprovado em primeira discussão, o projeto que inclui o dia da caminhada do amor no calendário oficial da cidade. Quando se fala de amor, a gente tem que estar unido de todas as partes, sem preconceito algum, então a gente vai ter um dia marco, onde as pessoas vão poder levar seus cachorros, vão poder levar seus pais, seus avós, enfim, para celebrar esse dia no calendário da cidade. E veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia desta quinta-feira. Um dos projetos é o que trata do orçamento da Prefeitura para 2023. Um outro é o que institui a Operação Urbana Consorciada e cria o Parque Municipal de Inhoaíba, na zona oeste da capital. O parlamento discute também o projeto que cria o programa de iniciação profissional no setor público. Ainda na ordem do dia, o projeto que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem o CPF no ato da compra. E também o que inclui o dia da visibilidade lésbica no calendário oficial da cidade do Rio. O vereador Gabriel Monteiro presta depoimento, nesse momento, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio. Você vê aí nas imagens dos vereadores reunidos antes do começo do depoimento. Gabriel Monteiro é investigado por suposta quebra de decoro parlamentar. Os vereadores já ouviram todas as testemunhas. A cobertura completa você vai ver na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. A Secretária Municipal de Transportes foi homenageada com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Simone Braga tem os detalhes. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidonio, foi uma iniciativa do vereador Alexandre Esquerdo. Maína Celidonio, de Campos, é doutora em Economia e Secretária Municipal de Transportes do Rio de Janeiro. Pegou o transporte num momento muito difícil da nossa cidade, BRT sucateado, sistema SPPO colapsado, e ela tem conduzido muito bem, com muita coragem, com muita integridade, muita responsabilidade, uma pessoa honesta, muito íntegra e muito merecedora dessa homenagem. Formada em Economia pela PUC-Rio, tem mestrado em Economia, com ênfase em estudos do trabalho e políticas sociais. Foi diretora de Desenvolvimento Econômico do Instituto Pereira Passos e vencedora do Prêmio CAPES, melhor tese doutora em Economia 2020 sobre mobilidade no Rio de Janeiro. A solenidade contou com a presença de secretários municipais e de parlamentares da Câmara Municipal do Rio. Estou muito feliz, fico muito honrada, porque é uma casa que eu respeito muito, que tem me apoiado muito nesse mandato, nesse um ano e meio de governo. É uma felicidade poder comemorar. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio, e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.